Olho em redor de mim Sinto calor e no fim acordo e estava a sonhar Às vezes eu sonho e vejo sonhos que me metem medo Não é sonho mas desejo daqueles que guardem segredo E quando passares por mim não me acordes Porque eu sou mesmo assim, não me importes Olho em redor de mim, oi-se o barulho do mar Sinto calor e no fim acordo e estava a sonhar Às vezes eu não acordo, sonho que estou acordado Sonho que estou contigo, que estás a sonhar ao meu lado E quando passares por mim não me acordes Porque eu sou mesmo assim, não me importes E quando passares por mim não me acordes Porque eu sou mesmo assim, não me importes Sou louco, podem julgar Por ter uns sonhos assim Mas quando eu já não sonhar Vão ver que sonham por mim E quando passares por mim não me acordes Porque eu sou mesmo assim, não me importes Porque eu sou mesmo assim, não me importes E quando passares por mim não me acordes Porque eu sou mesmo assim, não me importes E quando passares por mim não me importes E quando passares por mim não me importes E quando passares por mim não me importes Porque eu sou mesmo assim, 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 não me importes A CIDADE NO BRASIL